Voltamos! Você quebrou o vasinho? Quebrou o vasinho? Então entra na portinha! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai se prepara, se prepara Pra sala bonita! Olha que sala bonita! Hum, não tem nada aí Bateria é fraca! Ah, bateria é fraca E aí pessoal? Será que a gente tem que ir? Tenta ir pra outra porta aí Talvez ele não esteja aí Eu acho que você fez algum bug no jogo Que ele não tá aí Aqui tem uma árvore ali Vai lá! O jogo tá bugado! Não tem parede Tá bugado Cadê? Ué! Ixi! Tá vendo uma coisa ali Eu tô vendo uma coisa ali na árvore Tá vendo? Cadê sua reflexão na água? Ai meu Deus! É... Você pausou Que eu fiquei com medo Meu Deus! Que que é isso? Vê ele, vê ele Fala com a dele Ai meu amigo É o Dark Noberto! O que? Conquiste você mesmo! É o Dark Link, Dioguinho Dark Noberto Ixi! E agora? Ele é igual a você Só que... Ele tem as mesmas técnicas que você, Dioguinho Tente conquistar você mesmo Tá né Dioguinho Ele tá me copiando Será? Ele é você, Dioguinho Ele sabe todas as técnicas que você sabe Ha! Lute contra você mesmo Ele tá do ladinho E aí? Quer ser meu amigo? E aí? Você é meio bom gêmeo Imagina você resolver na amizade Eu não tenho que lutar contra ele Será? Tem Ué, mas... Tem que! Tem que matar ele, Dioguinho Pronto! Não fica filosofando não Não! Você tem que se matar Mata ele, homem Mata ele, mata ele, mata ele Vou te falar, Dioguinho Opa! Opa! O cara consegue desviar de uma... É... Calma Tava a cara dele o negócio Vou te falar, Dioguinho Eu acho que já vai ser quase impossível você matar ele Porque tem um meio que um truquezinho Você tá vendo que ele ficou mais escuro agora? Sim Antes ele tava transparente, não tava? Ele tá atacando você, socorro Por que será que ele ficou mais escuro ali? Meu Deus É o Dioguinho Ixi... Esses chefes amam esse chef Dioguinho O Dark Link Mas... É um dos chefes mais difíceis de todos Eu acho... Eu acho que... Pra mim, né? É tipo... Não sei se tem uma técnica fixa pra você matar ele Caramba, mano Como que eu vou matar esse cara? Tem alguns truquezinhos assim pra matar ele Mas tipo, não tem nada oficial, sabe? Não? Não? Se vira Você fica só se defendendo Esse doido Que eu botei essa árvore aqui Ai ai Bom, e aí, Daniel? Ele... Meu Deus! Ele pulou na sua espada Ele desviou da espada Ele pulou em cima dela E te atacou E... Olha pra ele Gente... Ixi, Dioguinho Ixi, Dioguinho Ai 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 Lembre-se, você não tem mais fadas Nossa, a gente não veio em nenhum lugar que tem a fada, né? Meio mal essa dungeon A galinha Caramba Quando você tiver Com três corações eu te dou uma dica Com três? É, velho Eu vou morrer Eu te dou... Eu falo um item que pode ajudar Dois itens É meio inesperado, mas... A galinha Usa a galinha Não Porque ele está no sono profundo da escuridão, Dioguinho Hum... Hum... Será? Será? Olê! Ele rolou Ele é melhor que você, Dioguinho Ah... 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 E... Caiu... Ixi, Dioguinho E agora, Dioguinho? Ah... Eu gosto que ele fica batendo em você Eu gosto que ele fica batendo em você Eu gosto que ele fica batendo em você Ah... Atingiu ele! Ele está meio louco assim Ai... Ah... 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 Está atingindo o rímel, Dioguinho Ah... Usa mais rápido o item, coisa Vai Já que... Agora ele está desviando Ah não... Ele é burro Ai como esse jogo é bonzinho com Dioguinho Toma, toma! Já que você descobriu como matar ele O outro item que pode ajudar, tipo Ajuda bastante é o martelo Se você ficar dando spam de martelo Eu acho que você vai ter magia o suficiente Para matar ele com o Dioguinho Eu acho Ah... Ai se você ficar batendo com ele toda hora com o martelo Você consegue acertar ele Cadê ele? Ah... Nossa, eu vou morrer essas garotas Não... Tem mais um Ai vai ter que usar o martelo Ixi... Ai como a gente é bonzinho com você, né Dioguinho A gente podia muito bem ter te feito morrer Mas você tem que voltar tudo de novo Eu não estou nem um pouco afim de voltar por ai de novo Só por isso Errou Errou! Agora eu tenho que usar o martelo Ficou pensando... Cadê o martelo? Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Bate nele! Ah é! Eu não estou com escudo, esqueci! Vai morrer meu Deus! Vai morrer meu Deus! Ah já era, morreu! Eu não vou usar o martelo Eu não vou usar o martelo Eu acho que você talvez ia matar mas sua magia acabou porque você errou o ultimo golpe então... É... É, Dioguinho Sabe por que eu falei que ele está ficando mais escuro? Por que? Porque quando ele está transparente ele desvia menos Então você tem que aproveitar quando ele está transparente ainda Ah tá Quando ele fica mais escuro ele desvia mais as coisas Volta lá! Volta lá Dioguinho E agora eu não tenho magia É... Ai ai Dioguinho E tens coração Algum lugar você acha magia? É só seguir em frente Siga em frente Calma, eu tenho que equipar o negócio Não precisa nada É só pular Dioguinho Aí é magia A fonte de magia Aonde? Esse bicho aí Ai ai Eita Olha, pegou todos os corações Ai cara, eu... Era pra... Pra esquerda Ali é a portinha Gente, mas como é que eu vou conseguir isso aí? Talvez no caminho tenha pote Deve ter pote Eu espero Na entrada tinha, lembra que deu magia pra você? Você quebrou os pote que pegou a magia por nada Talvez não tenha porque você já pegou Olha os morceguinhas aí Morceguinhas Tomara que ele solte Tomara que ele solte em magia Tomara que ele solte em magia Se não, Dioguinho Se não, José É É É É Meu, não vou dar conta de vencer sem a magia Vai ser que tem isso É É Agora de novo nessa cachoeira bendita Se alguém tivesse me falado antes Provavelmente teria vencido Falar do que? Você acha que a gente vai te spoiler assim na hora? Acho que é que você só fora mesmo, Diogu Tipo você que já sabe que o Sheik é a Zelda Aeeeee Não segurou pra frente Eeeeee garoto Já era Eeeeee Morreu Perdeu Apagou seu save file Pensei que voltou no começo da dungeon Será isso? Eu só volto pra cá se vocês fizeram mal drama Tipo, não cai Que é o saco né Diogu Não, mas vocês fizeram como se eu fosse voltar Realmente Tipo assim, no começo da dungeon lá Eu nunca volto Só o monstro lá Ah tá bom O Floor Master A boca vem em um dedo E esse barulho de água Ai que vontade de fazer xixizinho What the hell? É que você ficou pensando pra cima What the hell? Pelo menos tá respondendo esses morceguinhos Poxa Mas ele tá com menos coração do que ele entrou Ah E ele fica do flash do lado Você mostra aí Oh gente Peloche Essa eu vou precisar de Se vira Aqui não é mais chupeta não Diogu Eu vou morrer Segura pra frente Buf 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 Heia Heia Esses berro que eu liquida Heia Heia Uma vez eu tava vendo um vídeo, recentemente saiu um vídeo dos produtores do Zelda falando do conceito de arte e tal, aí eles falaram de Ocarina of Time, tinha tipo os protótipos de desenho do Zelda, do Zelda não, do Link, aí eles tavam falando lá que eles queriam um Link muito mais maduro e masculino, era totalmente diferente no começo, o Link era pra ter uns 40 anos, sabe? Aparecer de uns 40 anos, não sei lá o que Nossa Volta, joguinha Ai, ai, pensei que não voltava tanto assim não, volta Ah, mas tudo é doce Não foi tão longe assim, na verdade Que ele te deixou Volta, filho Ai Olha essa Coração Precioso coração Então gente, eu já tô bolando uma estratégia, porque assim, eu vou morrer Já falei as estratégias Melhor que você não devia ter apertado esse botão É Já começou errado Por quê? Por quê? Porque você vai ter que apertar o botão Ai ai, joguinha Como você apertou o botão? Como que você vai pra lá? Ah é A gente voltou, escasso E ai, não precisa usar a flecha, viu? Só tem 7 flechas Não é que você vai usar muito esse aí, mas tudo bem Dá pra alçar com isso Ih Esse cachorro tem um alvo Por quê ele tem um alvo, hein? Por quê? Sei lá, hein? Acho que... Agora abaixo Sim Sim, já ia pro outro negócio lá Não, eu lembro, eu lembro, eu lembro Toda vez quando eu for passar eu tenho que trocar ele Por quê? Estão fazendo barulho da... Não tô entendendo o que as estatuas estão fazendo Estão fazendo Estão fazendo Tem... Estão fazendo esse bar Pra te deixar nervoso, velho Pra você morrer mais Vai um pouco pro lado Aí Por quê você já tô... Eita Quase 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 Uh Tem um cristal no meio Vocês já estão bolando uma estratégia, gente? Assim, tipo... Você é que tem que bolar a estratégia Você acha que a gente tem que pensar? Aonde eu vou conseguir mais coração Onde eu vou... Você já tá na porta do chefe Coração, você provavelmente não vai mais conseguir Boa sorte Então, então vocês não estão entendendo O problema é a magia, gente Eu acho que eu vou ter que... Se preocupe com magia Eu acho que eu vou ter que sair dessa tarde Ah não, por favor Isso, garoto Vocês não estão entendendo Pelo menos Pelo menos Passou desse mini chefe Já era Ah sim, porque esse mini chefe é muito fácil É Ele era fácil Se eu soubesse antes do negócio da... Você acha que ele vai te contar assim na hora? Você acha que... Ai meu Deus Mas você... Coina aberta Você esperou ficar com pouco coração Podia ter falado com a gente um pouco mais Fala com o NPC Ai caramba Pronto O NPC vai te dar vida Ó, três corações Fala com o NPC Fala com o NPC Dá pra você jogar bomba nele Ele engole a bomba É, então vai ter que ser isso Eu acho E aí Você acha, menino? Vê ué Se tem 20 bombas Você nem vai usar bomba Isso Isso, garoto Fica parado mesmo Ai Ah, para de matar o NPC Coitado dele Ele tá querendo te ajudar Aham Olha esse Ah O ataque O ataque O ataque O ataque Eu acho que ele teve um errinho Mas tudo bem Ah, morreu Ai, como eu vou passar aqui? Eu não sei Eu não duvido Ele soltou tipo 60 Rupees ali Torce para eu quebrar item Eu imagino É, porque você já comeu sem precisar da outra vez É É Eu acho que alguém vai ter que se virar com o martelo É Entra uma vez aí com o martelo Quem mandou ficar quebrando todo o pote que você vê na frente? Quem mandou? Você Eu nada Quando que eu falei isso? Ixi Eu gosto que você tem uma reflexão na água Aí você passa em cima Você não tem mais reflexão na água Ixi Você percebeu isso, Jake? Nem ouviu, né? Sim Nem ouviu o que a gente falou, né? Não, é que eu quero tentar matar ele logo Ele deu uma convulsão ali Mira, por favor Acho que não precisa mirar É só você olhar pra onde ele tá, Jake Oh meu Deus Ixi Alguém vai morrer Alguém vai morrer Eu vou falar Eu odeio enfrentar esse chefe Odeio Assim, de conceito ele é um dos melhores que tem Mas pra lutar contra ele, meu Deus No Smash Bros não tem um personagem inspirado, né? Tem uma roupa do Link Tem uma roupa do Link Tem uma roupa do Link É, então É uma skin dele Não tem um personagem só pra ele Não, sim Não é tipo No Smash Bros que é o Marsh e a Lucida Nossa, meu teto tá cansado Então eu tô assustando Ai 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 O Martel é meio zoado Nunca gostei de usar o Martel Testa as suas coisas, Dioguinho Que outras coisas? Não dá? Vou ficar testando Dá pra matar ele com a espada? Tem que estar espadado Ah, não, não A espada é muito tenso É só ficar apertando ele Vai morrer, vai morrer, vai morrer Tem um Dioguinho aqui Acho que não vai funcionar esse Quem falou que funcionaria? A espada Usa a espada Tecnicamente funciona, mas ele tem um troco por trás Eu não sei qual A espada E se eu ficar fazendo ele ficar recuando Ixi, ixi E se eu ficar fazendo ele recuar E tentar ficar acertando ele No recuo Ai, acontece isso Ai, acontece isso Ai ai A deus magia Quando ele pular na sua espada Dá pra... Tipo Tirar ele da espada Eu acho É, se você ficar se mexendo Ixi É, eu acho que eu vou morrer Ixi Caramba, rapaz Ainda Dioguinho É É É É É, né É Sabe o que a gente vai fazer? É A gente vai cortar A gente vai buscar magia em algum lugar que eu não sei hoje E a gente volta Vai seu jeito Ai ai A gente aproveita, pega vada já Vada Já voltamos, tchau Falou Tchau Iiii Chegamos Vai, vai, vai Vem até que a cave é batendo meu celular Vai Ai meu deus A gente pegou 3 espadinhas pro Dioguinho Pra essa bendita menina E a gente pegou magia o suficiente pra ele Ele já aparece Ai meu deus Vai, vai Não perde tempo Dioguinho Ir acertou Vai levantar isso Vai levantar isso Acertou Vai, vai vai Acertou Iiii, mas corta vida ele tem Isso, ele não dá muito dano Dá Errou, errou. Agora não vai matar, só com gringos, faze. Ele ainda rodeando você. Não, não acertou. Pensei que ia acertar, mas não acertou. Ixi, Dioguinho. Ixi, Dioguinho. Ah, pensei que não ia acertar. Ixi, Dioguinho, agora é a hora. Agora é a raça. Quando ele pular, lembra que você pode balançar a espada. Agora é a raça, menino. Acertou um golpe. Olha só, você acertou um golpe, Dioguinho. Você tem esperança, Dioguinho. Vai, vai. Isso abriu uma luz no caminho. Eu acho que eu sei como acertar ele. É só ficar recuando. Tem que ficar acertando a espada e recuando. Tipo assim, você vai recuando e vai rápido. Olha só! Pra bateria, Dioguinho. É, pra bateria, Dioguinho. Ah, tá. Fiquei rolando. Nossa, é o item que flutua. É o item que te faz flutuar? Que isso? Até algumas estrelas lá atrás. O que será? 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 É o abuso! É o long shot. Ele aumentou seu rook shot em dobro. Agora você alcança mais. Agora você passou na maturidade. O que é ali atrás? Ah tá, eu sei. Não, não, não. No próximo episódio. No próximo episódio. Vamos parar aqui. Até. Até, pessoal. Antes que a matéria acabe. Tchau. Tchau.